Música Beleza, meninos, voltem para fechar o especial de hoje, o especial Super Grass, que vocês tenham curtido Mais dois sonzinhos agora para fechar o programa de hoje Vamos fazer uma colinha da discografia dos caras, bababababababa Saindo em 1995, saiu o primeiro disco dos caras do I Should Cuckoo, arrasa quarteirões lá O disco mais vendido na Parlofone desde o Please Me, Please Me, Please Me dos Beatles Em 1997, saiu In It For The Money Em 1999, saiu Super Grass Em 2002, quando entra oficialmente o Holy Combs, o tecladista e irmão do vocalista Saiu Life On The Other Planets Em 2005, saiu World Rowan E em 2008, saiu o derradeiro Diamond Ho-Ra E aí a banda, em 2010, anuncia o fim por divergências musicais e tal, e tal, e tal Vira coach E aí volta agora em 2019, que se reúne e tal Previsão pra começar a tocar em 2020 Vem pandemia, fode o cronograma todo dos caras E é isso, tão tocando agora, nesse momento, fazendo mega concertos Mega apresentações pelo Reino Unido Esperamos, né, que venha ao Brasil, né Aquele show deles abrindo lá no Hollywood Rock, né, abrindo pro White Zone The Cures E Smashing Pumpkins, foi sensacional Agora vamos para o nosso momento política, né Cara, não tenho mais dúvida nenhuma, não tenho mais dúvida nenhuma O eleitor do Bolsonaro com certeza come cocô Eles comem cocô, não é possível, cara, com esse escândalo da educação Escândalo dos pastores, né Bolsonaro decretou esse giro de 100 anos pelas 45 visitas dos pastores lá ao Balácio do Planalto, né Super queimado, né, começaram a pessoa a revirar O Randolph tá lá querendo instalar uma CPI, parece que vai rolar, né Taquei o hadaço já com a parada lá do Bruno e do Dom na Amazônia Agora explodiu essa bomba E os caras continuam, né Continuam lá com os 28% de aprovação Que votam no Bolsonaro Cara, você fica assim, como assim, né Como assim que essas pessoas não recuam, cara Não chega uma má galera e fala Cara, é uma cara de paura O Bolsonaro chega, não, porque eu não interfiro na Polícia Federal Não, não, e os caras acreditam, né O maluco tem a cara de pau, assim Ele convence, cara Ele fala, não, significa que tá tudo funcionando Que eu não tô interferindo Cara, deslavado No dia seguinte vaza o áudio do Milton Ribeiro Conversando com a filha dele e falando que ele já sabia Cara, o Bolsonaro vem trocando diretores e chefes da Polícia Federal Há tempos, né Há tempos, né Briga Tem aquele áudio lá, aquele vídeo, né Da reunião de 22 de abril lá do começo do governo Ele já falava que se tivesse que trocar Pra ajudar amigo dele, familiar dele Ele ia trocar e trocou Trocou Aí o escândalo do Mac, né A galera começou a revirar agora Teve o escândalo do kit robótica, né Que a parada custava 280 reais O cara comprou por 14 mil, né Teve uma história dos ônibus, né Super faturados O ônibus custava um valor tal Mas eles estavam pagando cerca de quase meio milhão de reais em cada ônibus Né, caralho Aí teve outro escândalo dos computadores, né Trouxendo os computadores pra uma escola do interior do Brasil A média de cada aluno Uma escola pequenininha ia ter 118 computadores pra cada aluno E os computadores Cara, assim, bilhões Os computadores foram compras Cara, muito mais coisa deve ter Os caras abriram o olho, assim Do tamanho daquele olho de desenho animado Uou Né, aquele olho do pé na lã O quê? O, 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 o A educação tem o Mac A educação básica Tem uma verba de 56 bilhões Meu Deus Né, temos que orar Pra esse dinheiro vir pra nós Caralho, maluco Os caras caíram em cima desses 56 bilhões Imagina roubar dinheiro de escola De escola primária, cara Molezinha Mamozinha com açúcar Ninguém fica sabendo Já é um município que só tem escola primária Nem chega a ter ensino médio, sacou? Molinho, molinho De roubar esse dinheiro E é isso, cara Essa, essa, essa sujeira toda Que você fica assim Como é que alguém ainda apoia um cara desse? Como alguém ainda apoia? Ah, vai passar, vai passar Dia 7 de julho Todos lá na Cinelândia Para o Pai Lula Pai Lula vai baixar no Rio de Janeiro Dia 7 de julho Né, abrindo os trabalhos Né, começando Não sei se começa nesse dia 7 de julho Mas enfim, aqui no Rio de Janeiro Tá marcado Grande comício Da esquerda toda Todo mundo lá Na Cinelândia Dia 7 de julho Vai ser lindo Vai ser lindo E aí vamos lá É isso, né Força da peruca Outubro tá quase aí Outro dia vi um cara postando Falou, faltam 13 segunda-feiras Para a gente tirar Esse energúmeno do poder Mas é isso E a Anitta falando Dando entrevista na França Né, preferiu Falou assim Eu não falo o nome dele Eu me refiro a ele A Voldemort Acho sensacional, né O inominável, né Ela falou que Ele não representa Não representa o povo brasileiro E ela falou Me desculpe Mas eu não vou falar o nome dessa pessoa Eu chamo ele de Voldemort É isso Voldemort, vilão lá Do Harry Potter É total o Voldemort, né Grande, grande A Anitta A Anitta arrebentando em Dublin Vai fazer Rock in Rio e Lisboa Agora ela vai comer a Europa toda com farinha Ou vai ser... Né, enfim É isso, né Anitta tá... Anitta pode Anitta pode Anitta pode Anitta tá podendo Mas vamos lá Fechando o programa de hoje A gente vai de... Pá, pá, pá Pá, pá, pá Vamos ouvir Rebel in You E fechando Diamond Hole Amém É isso Grande beijo Fiquem com Deus Até semana que vem Valeu